Quebra aqui! Quebra por aí! Quebra, quebra, quebra! Não, você é louco! Quebra! Nois, nois! Pra frente vai, pra que vocês vambora? Calma, calma, tchau, calma, tchau! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Olê, 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 olê! Canta, aê! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Alegria, alegria, alegria no coração! Daria a vida inteira pra ser campeão! A traça, libertadores, obsessão! Se�,öm, calma e corações Olê, 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 olê! Olha, olha! Porra! Eu sou pausina de tempo do Rio Eu sou pausina de tempo do Rio Eu sou pausina de tempo do Rio Ben! Boa, caralho! Boa! Boa, caralho! Pega, caralho! Subra, boa! Olhem! 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 Tentarei! Eu quero, eu sou fonteiro, só quero morrer, olhem, olhem! Olê, olê! Palmeiras, 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 Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras!